A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a Ana Letícia Bastiani, que está com um novo projeto de vôlei em TAPES. E a Lê, como é mais conhecida, a Letícia, veterinária, é ex-atleta de vôlei. E isso muita gente não sabe. E a Lê está com um novo projeto. Como é que está sendo esse projeto de vôlei aqui em TAPES? Bom, começou com o incentivo das minhas companheiras de quadra, de antigamente, que a gente já joga há bastante tempo. E veio uma nova turma de mulheres querendo aprender vôleibol. E começaram a me pedir para treinar e tal. E eu, no início, não tinha dado muita importância para aquilo mesmo, porque a minha tarefa diária me exige bastante. Mas acabei cedendo ao pedido delas. Achei que era possível fazer isso. E montei, inicialmente, um grupo que era entre 15 pessoas. E, para minha grande surpresa, em um mês, estou com 30 pessoas inscritas. E aí, é uma coisa que eu sou apaixonada por vôleibol. Então, amo. Estou sempre nesse mundo do vôlei. Como é que você começou no vôlei? Eu comecei na escola, aos 13 anos de idade, quando eu estudava em Porto Alegre. Então, lá na sala de aula, o professor resolveu montar um time de vôleibol do Paula Soares, que era a escola que eu estudava. E, dali, eu não parei mais. Dali, eu fui para a Sojipa. Da Sojipa, eu fui para o Grêmio Náutico União. Lá no Grêmio Náutico União, eu fiquei quatro anos. Depois, fui para a BB, lá de Porto Alegre. E, depois, passei em medicina veterinária e parei de ser esportista. Deixou o esporte pela profissão. Exato. Exatamente. Mas, nunca deixei o esporte. Sempre treinando aqui, treinando ali, jogando. Sempre que possível. Legal. E esse projeto está evoluindo. Está indo para uma escola também. Vai ser um projeto social também com algumas crianças. Vai ser. Vai ser. É isso que mais me motiva, sabe? Que mais me deixa apaixonada mesmo por isso. Porque entrei em acordo com a escola do CIEP, onde a diretora foi bem querida. Gostou bastante da ideia do projeto. Então, a gente vai ter uma turma lá na escola. Vai ser um trabalho voluntário que eu vou prestar. Então, eu vou garimpar algumas crianças lá para a gente fazer um treino com elas e ver onde é que isso vai dar. Quando eu iniciei esse projeto com o CIEP, onde ela concordou bastante a diretora, falei com o Marconi, da Conter, de tintas. E ele, para minha surpresa, ele gostou muito da ideia. E ele vai nos dar a tinta para pintar quadra. Então, é mais uma pessoa parceira, sabe? Então, tem a diretora do CIEP como parceira e agora o Conter, que é um empresário como parceiro também, que vai dar a tinta para a gente poder pintar a quadra. É a ajuda da comunidade para o crescimento do projeto. Exatamente. É a comunidade e eu quero fazer isso mesmo, sabe? Quero poder que as pessoas venham até mim, conversem, eu explane para elas como é que é o projeto. E a minha intenção é fazer com que a comunidade se mobilize e vá treinar e vá ajudar e ver como é que é o projeto, que o esporte é tudo de bom. Quem sabe no futuro próximo a gente possa ter um time de vôlei em TAPS? Com certeza. A minha esperança é essa, né? Poder montar time de base e treinar mirim, infanto, juvenil, adulto e master, né? Bom, para toda essa iniciativa poder continuar, é necessário uma questão financeira também, porque você tem investimento com alguns equipamentos. E nessa sexta, a turma da Lê, as amigas da Lê, estão promovendo a tarde do pastel. Como é que vai funcionar, Lê? A tarde do pastel. Nós estamos vendendo os tiquezinhos, né? Para a pessoa comprar os pastéis. R$3,00 vai ser uns pastéis quadrados, né? Bem grandes e interessantes, assim, recheados. A gente vai estar distribuindo eles aqui no restaurante Pontal. Vai ser entre 16 e 19 da tarde dessa sexta-feira, dia 2 de setembro. Bom, e para comprar o ticket, como é que a gente faz? Para comprar, pode ser ali no restaurante, no Pontal. Pode ser conosco, lá no Arrozão, na quarta-feira, entre 18 e 20 horas. Eu estou lá com o time que está treinando, tá? Se o pessoal quiser ir lá para olhar, para ver como é que é o treinamento, né? Tem uma base, pode ir, pode comprar lá também. No salão do Júlio Cabelereiro, onde tem a Marcia também, que é parceira. Ali ela está com os ingressos também para o pessoal poder adquirir. Qual é o valor? R$3,00. Bom, então nessa sexta-feira você pode colaborar com a Escolinha da Lê para o crescimento desse projeto que vai angariar além de crianças, jovens, adultos e vai incentivar muito o esporte. Você pode comprar os tickets ao valor de R$3,00 e retirar no restaurante Pontal nesta sexta-feira, a partir das 3 da tarde até as 19 horas. Música Música Música